Contrastando com a praça que foi aberta ao público no mês de agosto, a rua São Roque, uma das mais velhas da cidade, encontra-se com a pavimentação asfáltica deste jeito, totalmente destruída e até então, nenhuma previsão do poder público municipal com relação a reforma desta rua no centro da cidade. Um dos problemas enfrentados em todo o Brasil é a má qualidade do material utilizado nas obras públicas. Em São Miguel das Matas, a Praça São Roque, que foi aberta em agosto deste ano, encontra-se desse jeito. As lajotas já estão se soltando, dinheiro público que vai pelo ralo.